Sofrimento, alegria, uma mistura de emoções regada a euforia e até religiosidade. Tudo isso faz do futebol uma paixão à flor da pele do brasileiro. A exposição Brasil, um país, um mundo, apresenta um resumo dessa história e da cultura da arte com os pés. Pai e filha aproveitaram para conhecer mais detalhes sobre o esporte. Gostei de tudo, mas em especial os cartazes da época, como eram antigas. Então ali é bem interessante saber como o pessoal se vestia na época, como era o comportamento, as propagandas. Então é algo que a gente não conhecia, que a gente não vê atualmente. É bem interessante. Eu estou gostando bastante porque eu estou vendo como era antes os estádios e a chuteira e as bolas antes. A mostra reúne objetos que contam a história do futebol dos anos 30 até hoje e também oferece interatividade. O visitante pode responder a um quiz, jogo de perguntas e respostas, para testar o conhecimento sobre as copas. E ainda gravar um depoimento em vídeo contando a paixão pelo esporte. É muito gratificante no final de cada visita guiada, de cada público visitante, você ter esse feedback das pessoas e superar a expectativa. Não só abordar o tema, a bola, mas sim os outros temas que a gente está abordando aqui. O que o futebol move, a paixão, a parte de religião, a parte do fanatismo e os acervos que compõem a exposição. Então, para mim, eu estou bastante contente com esse feedback que a gente está tendo do público visitante. Além de chuteiras e camisas de times de futebol, a exposição também mostra o reflexo de cada época no universo dos gramados. Esses painéis apresentam a influência da moda no uniforme vestido pelos craques dentro de campo. Dá até para escrever nessas camisas uma mensagem de incentivo para a seleção. A programação também inclui bate-papo com campeões mundiais. A visita guiada em São Paulo teve a presença de Clodoaldo, tricampeão na Copa de 70. A ideia é manter viva a memória das seleções que ajudaram a consagrar o Brasil como o país do futebol. Eu acho muito gratificante você estar novamente em contato com esse público, contando um pouquinho daquela história que eu ajudei a construir, logicamente, com tantos outros atletas do país. Então, é história muito bonita você voltar a reviver tudo isso que nós estamos vivendo aqui nessa exposição. Ele tirou muitas dúvidas até de interno do pessoal da seleção, como é o ambiente, o material que se usava, a bola, a chuteira, o próprio fardamento. Valeu muito a pena. A mostra fica na capital paulista até o dia 15 de julho. Mais informações no site da exposição na internet. www.brasilumpaísumundo.com.br www.brasilumpaísumundo.com.br